É por isso que temos códigos de área. Ele é seu filho? Ele? Ah, não. Ele é um doente mental que eu vou levar para o hospital agora. Vambora. Tá bom. Eu tenho uma pergunta sobre aquela garota ali. Ela é bonita demais para trabalhar em uma locadora de vídeo. Concordo com você. Acho que ela devia estar trabalhando com a gente. Disfarçada, é claro. Olha, a questão é que não existem garotas feias trabalhando aqui. Quer dizer, onde estão as mulheres comuns que a gente vê todo dia? Elas não existem porque estamos em um filme. Não, a gente está na Califórnia. É para isso que serve o código de área. Ele é seu filho? Isso aí? Claro que não. Isso aí é um maluco que eu vou levar para a delegacia agora. Vambora. Legal. Me responde. E conta essa garota aqui. Ela é bonita demais para trabalhar em uma locadora. Ah, eu concordo. Ela devia trabalhar com a gente. Infiltrada, é claro. Olha aqui, tem um problema. Não existem mulheres feias aqui. Quer dizer, cadê as mulheres normais do dia a dia? Elas não existem. Por que isso daqui? É um filme. Não, isso aqui é Califórnia.